Olha aí pessoal, a igreja do Senhor Jesus, aqui em plena Avenida Boa Viagem, 9 horas e 37 minutos, manhã de domingo, dia em que nós não podemos cultuar nos nossos templos, mas estamos aqui proclamando que a igreja continua viva, olha aí! O povo aqui não se prostra, não se curva, eu quero que você vá compartilhando aí essa live, compartilha, estamos aqui buzinando milhares de carros aqui, centenas de carros, melhor dizendo, proclamando que a igreja é essencial, entregando um recado ao governador do estado de Pernambuco, a igreja não está dormindo! Nós somos a igreja e estamos aqui em plena carreata na Avenida Boa Viagem, nesse momento estamos aonde? Passamos aqui a padaria Boa Viagem e vamos buzinando, olha aqui, a igreja é essencial! Vamos protestando aqui, olha, respeite a minha fé, senhor governador do estado de Pernambuco! Nosso direito de culto é inviolável! Dá o teu recado aí, Elaine! Somos o povo de Deus, a igreja não se rende, a igreja não se curva, que o governo do estado possa nos enxergar como parte essencial em todos os aspectos, se eles querem ouvir realmente quem tem força, eles vão aprender a ouvir, porque nós não vamos nos calar, compartilhe aí, esteja junto conosco nessa luta em nome de Jesus! É isso aí, olha, pastores, membros de diversas denominações, é um movimento de união, é um movimento onde nós não damos as mãos, não estamos levantando placa de nome nacional, não estamos aqui levantando bandeira política, certo? Muito movimento é espontâneo, é um movimento do povo, movimento de pastores, líderes, ovelhas do Senhor, não tem como descer agora, não, eu queria descer, eu vou tentar descer aqui um pouquinho para mostrar a vocês, pastores, sob a coordenação do pastor André Barbosa, pastor Esteve Jacinto, pastor Pedro, certo? E demais pastores, estamos aqui, sem placa de nome nacional, estamos aqui defendendo uma só coisa, a inviolabilidade do nosso culto, certo? Do nosso direito ao culto, a igreja é essencial, aí, então é isso, é isso aí, a igreja é essencial! Simbora, igreja é essencial! Esse é o recado que a gente quer dar à sociedade no dia de hoje, certo? E a gente não vai parar, Guga, absurdo essas atitudes desse governo que só prejudica o povo, gente, o povo está inconformado aqui, o povo está inconformado, marchando com o mesmo objetivo, Manoel e Félix, estamos juntos, Deus abençoe você, vamos devagarzinho aqui, buzinando, Vamos, buzina, 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 buzina! A gente vai buzinando aqui, na Avenida Boa Viagem! Se você quiser chegar, estiver por aqui, entra na nossa carreata, liga o pisca alerta, certo? Vamos marchando aqui, pelo direito da igreja, a igreja está acordada, certo? Eu ouvi esses dias que o povo está conformado por a mentira, balela, ilusão de alguns, não é? A igreja não vai se calar, estamos aqui hoje protestando pelo direito da igreja, Mas protestamos também pelos autônomos, pelos pais de família que não podem trabalhar, pelas pessoas que não têm um direito, que não têm todo mês o seu dinheirinho batendo na conta, como o senhor governador, como os políticos do estado de Pernambuco, como eu, que eu também me incluo nisso, mas eu estou aqui, porque eu falo pelo povo, certo? Então a gente vai protestar, a gente vai estar aqui, numa só voz, e principalmente pelo direito da igreja, no dia de hoje. Deixa eu ir registrando aqui os recados, engraçado, o Adjane Almeida diz que só fechamos as igrejas, os transportes públicos não fecham, que vergonha! Que vergonha! Essa é a gestão PSB, que não se importa com o povo, que não se interessa pelo povo, e aí a gente permanece aqui, deixa eu ver se eu consigo descer aqui rapidinho, deixa eu descer aqui rapidinho, olha aqui pessoal! E aí